Música Voltar à seleção e voltar para casa com três medalhas é fantástico. Estou muito feliz pelos 100. Voltei a correr bem, como estava anos anteriores. E o 200 foi uma prova muito boa, consegui fazer minha melhor marca. Estou saindo aqui muito feliz. Obrigado a todos pela torcida, a todos que acompanham o atletismo. Estou saindo aqui com três medalhas, bastante feliz. Estou de volta. Obrigado.